Meninas, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Meu amor, deu uma saída. Vamos tomar uma água, meninas? Não se esqueçam de tomar água. Mesmo que esteja frio, não podemos deixar de tomar água. Meninas, eu vim aqui contar pra vocês. Que delícia. Eu vim aqui mostrar pra vocês que eu fui ali no lojinha, né? E comprei umas malhas. Ó, que linda. Maravilhosa, né? É um tricôzinho, meninas. Quer ver? É um tricôzinho leve, ó. Ó. Ele não é muito grosso, não. Ele, tipo assim, é um casaquinho, né? Dá um casaquinho, mas um casaquinho leve, né? E eu comprei um metro e sessenta, um metro e vinte, pra fazer a blusinha de cima de manguinha e mais sessenta. Então, seria um metro e oitenta, né? Pra fazer a de baixo e pra fazer a de cima abertinha aqui assim, ó. Sabe? Tipo uma twin set. Eu amei essa cor, ó. Beige, preto, branco e pink. Esse rosa pink aqui, que eu amo. Esse rosa pink. Pra eu fazer pra usar agora a meia estação, né? E esse aqui também, ó. Esse aqui é o meu amor-amor, ó. Ele é preto, com os fiozinhos dourados, é prata, ó. Aqui no meio do preto tem um fiozinho prata. E beijinho, né? Também pra fazer uma twin set. Meia estação. É um tricôzinho, só que ele tem um fiozinho prata, ó. Olha que graça, né? Olha bem de pertinho, que maravilha. Eu amei. Vou fazer duas pra mim usar, né? No meio estação, ou até inverno, quando não tiver muito quente, muito frio. E esse aqui, ó, é uma malha montaria. É uma elanca montaria que fala. Eu comprei e já cortei uma calça pro meu amor. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, nesse estilo aqui, porque na verdade, esta calça é minha. Não é dele. Mas ele apossiou da minha calça, ó. Olha. E ela é uma... Uma elanca grossa, né? Pro inverno. Aí eu falei pra ele, eu vou comprar uma elanca grossa de montaria e vou fazer uma pra você. Ah, amor, porque vai dar trabalho. Uma. Essa aqui tá horrível. E ele sai pra todo lado com ela. Aí eu vou fazer uma nova, que pelo menos ela é apresentável, né? E como se não bastasse, o meu príncipe também ganhou uma coberta, ó. Olha que graça. É um soft. Já passei o overlock, ó. Né? Já overloquei. Né? Ó. Tá overlockado já. E sobrou esse pedacinho, que é pra eu fazer um casaquinho de frio pra ele. Né? Fazer um casaquinho de frio e uma cobertinha pro inverno. Soft é quentinho, né, meninas? Além de ser levinho, gostoso, ele é quentinho. Eu comprei, já overloquei, né? E agora só falta fazer a blusinha. E agora eu vou mostrar pra vocês. O meu amor descascou a abóbora, picou e eu já coloquei no cal. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, meninas. Meu amor descascou e eu coloquei, ó, de molho no cal. Né? Aqui tem mais ou menos, o que é, uns 3, 4 litros de água e a gente coloca 3 colheres de cal. Né? E deixa de molho aproximadamente 20 minutos, meia hora. E depois a gente põe no fogo com açúcar. Né? Pra... Ela fica aquele... Aquela casquinha por fora e por dentro fica aquele doce cremoso. Uma delícia. Ó, eu vou mexer, que eu não vou mexer com a mão, porque resseca a pele, né? Ó. A gente deixa aqui pra que ela crie aquela película. Pra ficar cremosinha por dentro. Né? Ela vai cozinhar e vai ficar cremosa por dentro. A hora que a gente lavar, pôr na panela, deixar cozinhar com açúcar. Ó. Vai ficar maravilhoso. A hora que eu for cozinhar, vou mostrar pra vocês, tá bom? E também, meninas, comprei um tripé no Mercado Livre. Pra mim gravar, né? Pra mim, quando eu tô gravando ali na cozinha, tava sendo tão difícil pra mim, ó. Esse suporte aqui, eu não sei se vocês... Claro que as meninas aí que gravam conhecem, né? Ele tem esse negócio aqui muito comprido, ó. Isso aqui. E daí ele é um aço muito forte. A gente tem que tá enrolando. É muito complicado. Aqui ele pega bem. Só que aqui, dependendo do lugar onde a gente vai pôr, ele não segura muito bem. Quer ver, ó? Tipo... Ó. Tipo aqui, ó. Aqui na mesinha do micro-ondas, né? Ó. Eu coloco aqui, ele fica bom. Só que quando eu coloco o celular aqui, ó. Ele desce, ó. Ele não fica bem preso, bem seguro. Né? E não é todo lugar também que dá. Porque ele não abre, tipo, aquela bocuna. Se ele abrir a boca grandona, ele não segura. Né? E eu tô muito feliz com o meu tripé novo. Olha, esse aqui, ó. Ele tem até um nível, ó. Tá? Ele desce aqui, ó. A gente encaixa o celular aqui. Ele desce, ó. Mostra pra baixo. Mostra pra cima, ó. Ele fica só com três aqui, ó. Nesse primeiro degrau. Segundo degrau. E terceiro degrau, ó. Ele tem três fases de aumento. Tá vendo? Nossa, eu amei. Paguei muito baratinho no Mercado Livre. 99 reais. Lá tá o príncipe, ó. E a Monique, eu coloquei a caminha dele lá fora, porque tava sol. Olha lá. E ela toma a caminha dele. E fica ali numa boa e não sai, ó. E ele fica aqui só olhando, querendo ir. Né, meu amor? Fala um oi pras meninas. Oi, meninas. Minha mamãe colocou cobertinha pra mim. Né, filho? Ó, meu amor. Ali, ó. Meu amor chegou da rua, largou o alçar dele ali. Ali, ó. O chinelinho dele usado dentro de casa. Ele foi lá no cartório agora. E é isso, meninas. A hora que eu for cozinhar o doce, eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui, ó. E aqui já está toda montada as minhas máquinas. Porque eu vou começar a costurar, né? Costurar a calça do meu amor. Depois eu vou talhar aquelas tuem sete. Inclusive, eu estou trocando aqui a linha do meu overlock, ó. Porque eu vou overlockar a calça do meu amor. E aquela camisa ali que está grande, eu desmanchei ela. Desmanchei, né? Ó. Cortei. Que ele emagreceu e ele gosta dessa camisa aqui. Aí ele pediu pra mim, amor, não dá pra arrumar? Aí eu cortei, apertei as laterais. Tem que passar o overlock. E pregar as mangas novamente, né? Mas depois de prontinha, eu vou mostrar tudo. Fiquem tranquilas. Meninas, lavei, ó. Bem lavadinha a abóbora. Tirei aquele cal. Agora eu estou aqui, ó, derretendo o açúcar, né? Fazendo aquele caramelo de pudim. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Né? A gente derrete o açúcar. Eu já tenho uma calda já pronta de um doce de mamão que eu fiz, mas eu não mostrei isso pra vocês. De mamão verde dá pra fazer também, meninas. Igualzinho, tá? Processo é o mesmo. Ó, tá vendo? E a calda do mamão verde acabou o doce e eu guardei a calda. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo abrir. Ó, já derreteu, né? Aquela calda que eu falei que nós comemos o doce e ficou a calda, eu vou acrescentar ela aqui, ó. Tem canela, um pau e cravo. Meninas, essa panela aqui era da minha mãe. Pensa numa panela maravilhosa pra fazer as coisas. Agora, meninas, a gente adiciona a abóbora. Lavei a abóbora do cal, lavei minha mão, tá? Já acrescentei a calda aqui junto com o açúcar derretido. Agora vamos adicionar a abóbora, ó. Né? Ó. Deixar ela ir cozinhando aqui nessa calda. Já acrescentei toda a abóbora. Abóbora, né? Abóbora, abóbora, abóbora. Qualquer jeito, a gente entende. E essa panela, ela é tão luxuosa que ela tem a tampa de cozinhar legumes só no barco, ó. No vapor. E aí eu deixo aqui e vou deixar a abóbora ir cozinhando e de vez em quando... Vou dando uma mexida, né? Vou dando uma mexida, né? Pra ver como que vai ficando. Ó. Isso vai ficar, meninas, uma hiper mega delícia. Ó. Então, meninas, enquanto o doce vai cozinhando, eu vou enfiar a máquina, né? Overlock. Pra eu overlockar a calça do meu amor que eu vou fazer, né? E é isso. Agora aqui. Vou enfiando aqui. Queimei o braço lá na panela, ó. Como arde, né, meninas? Ô, Jesus amado. A gente quer fazer tudo de uma vez. E acaba que se machuca, né? Não queimadinho de nada. Arde. Arde muito, né, meninas? Esse já veio. Claro, amor. O pano fazia tempo que tava guardado. Eu fiz. Agora tem que lavar pra usar. Vai usar ele sem lavar? Tem que lavar pra usar. Vamos fazer a lavagem. Eu, quando eu compro uma roupa, eu lavo. Eu não uso ela sem lavar. Ah, eu não sabia. Aí eu compro a roupa, a gente chega em casa, você tiver que sair, eu visto ela e vou. Só você mesmo. Não sei pra quê. Fazer isso. É, cada um tem uma mania, né? É. De repente. Amor, que lado que é a braguilha do homem? É pra cá, pra direita. É pra direita? É pra direita. Aqui a abinha é pra direita, né? Assim. De frente aqui, ó. Não, aqui tá pra esquerda. É aqui, ó. É aqui, ó. Pode ver a calça aqui, ó. Ó. Se bem que hoje em dia não tem mais isso. É unissex. Mas eu vou fazer. Ah, é, é. Aqui, né, amor? Ó. Do lado. Assim. Assim. Aqui, ó. Pra direita. Isso. Tá. Ele falou, falou. Ele falou, tá falando. Tá. Aí. Ele falou, 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 mas é pesado Jesus amado é pesado talvez não amor como é que foi colocado aqui? quem colocou aqui? não lembro foi nós? ou foi o pessoal que trouxe? eu não estava aqui? eu estava? não sei eu não lembro sério mesmo meninas, enquanto eu costurava o doce estava aqui no fogo o meu amor de vez em quando vinha aqui e dava uma mexidinha e tinha que mexer devagar porque senão quebra os cubinhos mas faz parte já deu uma esfriada vou tirar aqui dessa panela vou colocar nessa travessa o que sobrar vou pôr em uma tapar pequenininha vamos provar meninas? para ver se ficou bom olha que como ficou lindo olha que cor mais maravilhosa ele fica bem douradinho ele tem calda tem calda tá? vamos experimentar vocês aceitam? meninas que delícia que ficou esse doce muito bom eu tenho aqui doce na pia para lavar vou despejar aqui dentro vamos ver se vai caber aqui olha a calda ela não fica aquela calda grossa não sabe meninas? devagar para para não espirrar calda na calda toda olha que lindo a minha mãe fazia guardava nos vidros sabe? naqueles vidros grandes assim de azeitona guardava naqueles vidros com tampa e a gente ia comendo olha coube tudo aqui nessa travessa eu ponho na geladeira né? e a gente quando dá vontade vai lá ou pega com um garfo ou põe numa num pratinho de sobremesa numa como é que eu vou mostrar para vocês aqui aqui ó eu tenho aqui ó ó coloca aqui né? põe o creme de leite e ó gente vocês não sabem o que vocês estão perdendo eu acho que eu vou comer até mais um deixa eu lavar aqui né? porque não pode né? põe na boca depois põe no doce que é azeda meninas olha minha boca tá solivando olha para vocês eu vou mostrar um que não que não furou para vocês verem que lindo que ele fica ele fica por dentro cremoso sabe? ó ele fica cremoso por dentro fora uma casquinha sabe? ele forma por conta não é o cal é a cal por conta da cal né? ele forma uma peliculazinha e o doce dentro cozinha com esse açúcar ele fica cremosinho sabe? muito saboroso meninas olha aqui ó tá vendo? ele chega a brilhar de tão bonito e gostoso que fica hum muito bom agora vamos pôr na geladeira façam aí meninas os cheiros vão gostar muito ó agora eu guardo na geladeira hum essa tampa aqui não é boa pra tampar isso aqui meninas olha o vídeo de hoje foi esse tá? não terminei a costura mas na hora que eu terminar eu vou mostrar pra vocês ó né? ficou muito lindo a hora que eu terminar deixa eu virar aqui que eu vou pôr na geladeira né? vou guardar ali na geladeira meninas minha geladeira tá uma bagunça eu preciso arrumar preciso limpar bem limpinha que tá muito bagunçada tá? então meninas o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se gostaram vão lá dê seus likes comentem compartilhem né? pra que o nosso canal cresça ali meninas ó a roupa tá no varal que eu lavei roupa também hoje pra que o nosso canal cresça né? pra que nós tenhamos mais inscritos mais joinha mais companhia né? mais amigos aqui no nosso cantinho né? e vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim que vocês moram no fundo do meu coração que eu oro por vocês dia e outurnamente quero agradecer os meus novos inscritos que estão chegando aí aquele que caiu de paraquedas ou aquele que viu os shorts que viu no instagram que pensou vou seguir a Neidinha e o Jair muitíssimo obrigada por isso tá? muito obrigada que Deus abençoe vocês grandemente tá? que vocês tenham uma uma quinta-feira né? porque já vai anoitecer já é noite né? e vai amanhecer numa quinta-feira abençoada né? e depois que eu terminar as costuras ainda tem que cortar as blusinhas eu venho mostrar pra vocês vocês sabem que vocês moram no fundo do meu coração que eu oro por vocês dia e outurnamente peço para que o Divino Espírito Santo esteja na companhia de cada um de vocês que eu amo vocês desse tamanhão e até próximo vídeo o vlog beijos meus amores o o e o o